É muito perigoso, o Mestre está vendo demais pra isso. Fora do casco. Muito impressionante. Atenção! Você só ganhou tempo, velho maluco. É só eu esperar você se transformar. Meus poderes duram tanto quanto os seus. Está claro que não aprendeu nada sobre os Miraculous Hop-Moth. Aprendi o suficiente para derrotá-lo. O fim dos super-heróis chegou.